Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A T&E e o Paulo Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Vamos curtir hoje uma nova forma de fazer um tapete, um só no canto, um caminho de mesa. O que vocês quiserem por a cachola de vocês, essa nova forma de compor a geometria, você vai aprender aqui, faz o outro diferente. Quer aprender o quê? Então, vem! Vamos lá, Tô. Ó, cortei um brim, esse marrom aqui é um brim. Ele tem, gente, eu corto de orelhada depois que eu meço, tá? 69 por 41. É um retângulo. Escolhi dois, escolhi os... Duas cores de verde, tá? Essa aqui, mesclada de verde com marrom. E esse verde aqui. Eu não tenho esse marrom aqui, ó. Então, eu vou fazer mesclando esse com esse aqui, ó. Tá? Vai ser assim. Cortei um quadrado de 10 por 10. Ó. Vim aqui, marquei o meio do tecido, vinquei aqui, ó. Você vinca aqui. Depois, você dobra pra cá e vinca aqui. Você vai achar não só o meio, como também as pontas, tá vendo? Pega o quadrado e coloca ele inclinado, ó. Uma ponta pegando na dobra aqui. Aqui em cima e aqui. A outra dobra pegando no meio, aqui. Então, você achou o centro, tá? Você botando essas pontas pra cá, de acordo com o meio. E essas pontas pra cá, de acordo com o meio, você acha o centro. Vamos fixar esse centro aqui, certinho. Pra depois fazer a marcação aonde nós vamos colocar as faixas. Já fixei, gente. Agora, nós vamos fazer uma linha, ó. Vamos pegar essa base aqui e traçar uma linha aqui, ó. De acordo com essa reta aqui, ó. Ó. Tá? Agora, aqui a mesma coisa. Pronto. Tá? Isso aqui é pra gente poder se guiar aqui a primeira faixa. Ó. Fixei o quadrado. Agora, gente. O que que eu vou fazer, ó? Pegar minha faixa. Eu vou prender minha faixa aqui certinha. Ó. Vou prender ela aqui, ó. Certinha. Toda ela aqui, ó. De acordo com a linha que eu botei aqui, ó. Só que eu não vou, gente, costurar ela até aqui embaixo, não. Ó. Eu vou só costurar aqui em cima no quadrado. Porque quando eu vier terminar esse pedaço aqui, eu vou precisar embutir as faixas aqui dentro. Tá? Então, eu não vou costurar daqui pra baixo. Só vou costurar até aqui. Só um pedacinho aqui. Ó, turma. Preguei aqui só esse pedaço. Daqui pra baixo, coloquei os alfinetes bem na beirada, ó. Bem na beirada aqui. Porque nós vamos ter que vincar esse pedaço aqui pra dentro, simulando essa costura aqui, ó. Ó. Tá? Aqui, ó. Bem retinho aqui. Porque nós vamos vir com a outra faixa. E vamos colocar aqui, ó, direito, sempre direito com direito, tá, gente? Aí, essa sim. Essa nós vamos trazer até o final aqui embaixo. O parelho aqui certinho, beirando a outra. E vamos trazer essa até aqui embaixo. Porque aí, quando a gente desvirar, ó. Aí. Tá? Aí nós vamos fazer esse fechamento assim até aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Já estou na quarta faixa. Mesma coisa, ó. Direito com direito. Certinho lá em cima. Gente, se vocês quiserem passar conforme vocês vão fazendo a faixa, é bom, tá? Porque fica bem esticado. Ok? Fica bem esticadinho quando você passa cada faixa que você coloca e você passa. Fica um trabalho muito mais bem acabado e mais bonito. Vou fazer, então, até terminar. Aí, turma, ó. Vou cortar aqui. Por quê? Porque eu preciso dessas pontas aqui pra ir fazendo os outros lados lá. Então, eu preciso cortar aqui, ó. Eu vou aparar aqui. Porque essas pontas ali eu vou precisar, ó. Por isso que eu falo. Se passar, gente, ele fica mais esticado. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer daqui pra cá, ó. Como eu comecei aqui com o verde, vou fazer com o verde também. Agora, nós vamos fazer daqui pra lá, ó. Pra gente tapar essa parte aqui, ó. Então, direito com direito. Deixa eu cortar essa rebarba aqui, ó. Direito aqui, ó. Com direito. Só que aqui a gente vai até o final, tá? E vamos fazer a mesma coisa, ó. Intercalando aqui, ó. Esse. Depois a gente vem com o marrom, ó. Com o marrom. E vamos colocando aqui, ó. Pezinho de máquina. Até fechar. Até fechar aqui embaixo. Tá? Ó. Já terminei pra cá. Vamos, então, acertar aqui as rebarbas aqui, ó. Acertadinha aqui pra gente não trabalhar com esse mundaréu de tecido. Pronto. Gente, a linha de baixo com a mesma cor do tecido, tá? Aí, ó. Agora, nós vamos fazer esse lado aqui, ó. Ó. Essas partes aqui, gente, sempre retinha, tá? Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. Tá? Me seguir lá no Instagram. Lá eu posto primeiro que aqui. Quem quiser meus moldes, minha calculadora, só acessar meu telefone aí embaixo. Tá bom? Ó. Vamos passar aqui, ó. Direito com direito. Um pezinho de máquina. E fazer a mesma coisa que intercal... Fazer a mesma coisa que intercalando até chegar aqui embaixo. Tá bom? Bem, turma, ó. Fechei já os três lados. Agora, nós vamos fechar esse lado aqui. Lembra que a gente deixou isso aqui, ó. Aberto? Então, você vai pegar, ó. Direito com direito. Vai passar um pedacinho aqui pra dentro. Ó. Porque você vai pegar a costura aqui embaixo. Porque esse aqui, quando a gente virar, ó. Ele vai finalizar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, você vai botar aqui, ó. Certinho aqui, ó. Com a linha aqui que a gente fez. E vamos pegar bem aqui na beirinha. O máximo que a gente puder aqui. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Fez esse aqui, ó. Esse aqui vai cobrir esse aqui. Ó. Aí, vamos vir com o outro, ó. Direito com direito. Um pedacinho pra dentro, tá? Não vai fechar aqui. Que a gente vai vir costurando. Depois a gente vem costurando. Tá bom? Ó. Vamos passar aqui. Vai fazer de novo, ó. Ó. E assim sucessivamente. Nós vamos prendendo aqui. Depois a gente vem e vamos passar a costura aqui em cima. Pronto. Vamos, ó. Já coloquei tudo aqui embaixo. Agora eu vou passar, ó. Uma costura, um ponto reto em todas essas nervurinhas aqui, ó. Se você quiser passar um ponto de bordado, um ponto mais elaborado, você pode passar. Eu vou passar um... Eu acho que eu vou passar um ponto reto. Eu acho. Eu ainda não decidi não, tá? Vou acertar aqui tudo aqui, ó. Eu posso tirar isso aqui. Vou acertar tudo. Refilar, igual que eu... Ó. Tirar essas linhas todas aqui de trás pra arrematar isso tudo aqui. E refilar aqui. Aí, turma, ó. Passei aqui uma linha bem fininha, ó. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar em cima do verde. Todo ele, ó. Passei aqui, passei aqui. Vou passar aqui. Em cima do verde, vou passar a linha verde. Em cima do marrom, vou passar a linha marrom. Dei uma passada no ferro pra esticar bem. Ficar um trabalho bem bacana do jeito que vocês estão vendo, tá? Gente, não economiza no ferro não, tá? É o ferro que dá aquele tcham pro seu trabalho, olha. Aqui, ó. É o ferro que dá o tcham pro seu trabalho. Então, não economiza no ferro não. Vai gastar luz? Vai. Mas não tem jeito não. Tá bom? Já refilei aqui do lado, ó. Tá tudo refiladinho. Agora eu vou decidir qual viés que eu vou colocar aqui. Gente, quem não souber pregar viés, não precisa, tá? Faz uma faixa de 3 centímetros. Ó, essa aqui tem 6. Uma faixa de 3 centímetros. Você vai pregar aqui, ó. Desse lado aqui, assim, ó. Passa um pezinho de máquina. Depois dobra. Vira. E acaba pra cá. Tá? Aí, o que você fizer aqui, você vai fazer do lado de cá. Do lado de cá e do lado de cá. Sendo o quê? Primeiro você bota o grande. Depois você vem com o pequeno. Eu boto o pequeno. Aí faz o acabamento, ó. Dá uma dobra aqui. E faz o acabamento aqui, assim, ó. Ó. Aqui. Passa o pezinho de máquina. Depois você dobra pro lado de lá. E fecha aqui. Tá? Ó. E faz o acabamento. Tem pincel de cabeça nisso não, gente. Então vocês vão querer que eu faça isso também. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Pra não ficar muito confuso, vou passar primeiro a linha aqui e depois eu vou fazer o viés aqui em volta pra vocês verem. Tá bom? Bem, turma, ó. Cortei uma faixa de 4 centímetros, tá? Vou pegar essa faixa, vou colocar aqui, ó. Rente, direito com direito. Vou passar um pé de máquina aqui e depois dobrar, ó. Dobrei. Vou dobrar aqui de novo, ó. E fechar aqui. Tá? Então vamos lá, ó. Direito com direito. Passa um pezinho de máquina aqui. Ó. Simulando aqui um pezinho de máquina. Aqui, ó. Aí você vai virar. Virar de novo, ó. Aí aqui, ó. Você vai dar uma dobra. Vai vir aqui, ó. E vai passar a máquina aqui. Aí vai ficar um acabamento assim, ó. Gente, você pode fazer isso aqui com qualquer tecido, tá? Ou até mesmo com o viés pronto. Aí vai de você. Então eu vou fazer esse lado aqui. E esse lado aqui. Depois eu faço o acabamento desses dois aqui. Ó. Tecido que eu tenho, não dá pra fazer uma faixa inteira aqui, ó. Então eu vou ter que emendar uma faixa na outra. Então o que eu vou fazer, ó. Direito do tecido. Com o direito fazendo o ângulo reto. Ó. Eu vou passar uma costura, gente. Aqui, ó. Pegando aqui. E terminando aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Ó. Uma costura reta aqui, ó. Feita essa costura, gente. Ó. Vou simular aqui, ó. Feita essa costura, eu vou puxar pra cá. Vou cortar os excessos que tiver. Ó. Vou puxar pra cá. Vou cortar aqui e aparar os excessos que tiver aqui. Então vai ficar uma emenda, ó. Perfeitinha. Tá? E depois eu vou colocar essa faixa aqui, ó. Mesma coisa, ó. Direito com direito. Sendo que aqui, gente. Eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Vou fazer uma dobra aqui, ó. Ó. Porque quando eu for terminar aqui, ó. Vai ficar certinho aqui, ó. O acabamento. O acabamento. É isso. Então vou finalizar isso aqui, gente. E já mostro pra vocês como é que terminou. E aí, turma. Gostaram? Trabalho diferente. Começa com um quadradinho. Passa pras faixas. E fica esse trabalho bacana. Você pode diversificar ele com faixas de tudo que é tipo de cor. Ou fazer um composê, começando com uma flor, terminando com outra. Aí vai da sua cachorra, da sua imaginação. Eu fiz apenas com essas duas cores. Mas você pode colocar muito mais cores. Colocar um quadrado maior no meio. Aí vocês é que sabem. É de acordo com a cabecinha de vocês. Tá certo? Já vou mostrar. Antes de mais nada, uns beijinhos bem gostosos para... A Maria Goretti, de Araújo de Natal, no Grande do Norte. A Maria Rodrigues, de São José do Rio Preto, São Paulo. A Cleusa, de Barretos. Olha lá, veio São Paulo. E a Jean, de Itaipo Açú. Gente, eu sempre quebro a língua pra falar Itaipo Açú. Aqui na cidade de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Um beijo lindo pra vocês do coração, tá bom? Quer beijinho? Quer beijinho? Bota bem aqui embaixo que eu mando beijinho pra vocês. É isso aí, gente. Quem quiser meus moldes, quem quiser a minha calculadora, acessa aqui embaixo o meu telefone. Fala aí comigo que eu passo o preço tudo direitinho pra vocês. Aproveita que tem promoção, tá bom? Acesse logo pra adquirir todos os meus moldes. Eu parei um pouco de fazer moldes. Tô mais na geometria. Mas daqui a pouco eu volto de novo pros meus moldes, tá bom? Pra vocês adquirirem mais moldes, tá? Gente, me acompanha lá no Instagram, arroba.tele.com.relágio. Lá eu posto o primeiro like. Isso aqui já tá postado, ó. Há muito tempo. Então dá um pulinho lá. Se inscreve lá, né? E segue lá no Instagram pra vocês saberem tudo que eu posto. Todas as novidades eu posto tudo lá primeiro. Tá bom? Então me segue lá. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Isso mesmo. Pra vocês saberem tudo que eu posto. Agora vamos deixar de churubela? Vamos deixar de churubela e ver como é que ficou? Vocês viram? Sem, sem o... IES! Aí, gente. Coloquei o IES, ó. Da mesma cor. Coloquei um ponto de zigzag com a linha que tá verde. Fiz uma coisa bem diferente, tá vendo? Ó, gente, essas cores aqui vocês podem fazer um de cada cor diferente, tá? Emendar um tecido no outro pra fazer também. Vocês podem brincar com a imaginação de vocês. Eu vou fazer um outro desse aqui bem colorido. Igual que eu fiz o anterior, ó. Não fiz esse aqui? Então, você pode fazer esse aqui com esse aqui, ó. Bem colorido. Aproveitando bastante tecidos que vocês têm, ó. Não é difícil, tá vendo? Cada forma geométrica diferente. Aqui, na TV Cláudia Velasco, você aprende tudo assim, ó. Rapidinho. É, isso mesmo. Então, gente, vou ficando por aqui. Um beijo lindo, meu coração, ó. De todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Tchau.